Beleza, beleza galera, aqui quem tá falando é Rodrigo Marcelino, Peligobox Projetos 3D A gente fala aqui da cidade de Agronômica Santa Catarina, região sul aí do nosso Brasil Vamos lá então pra mais uma solução acústica, mais um problema resolvido Ou seja, mais um projetinho Peligobox feito aí do zero Dessa vez é pro nosso amigo Anderson O Anderson já comprou aí três projetos com a gente, então quero agradecer ao Anderson pela preferência, pela confiança E por ouvir aí os nossos conselhos Esse projeto é o número 661, tá galera? A gente já tá quase completando dois anos aqui no YouTube Embora a gente tenha aí 23 anos de experiência, mais de 2.900 Acho que já deve ter batido 3.000 projetos Vamos dar uma olhadinha aqui no Aqui, Bestbox, vamos lá Bem rapidão Propriedades 2.974 projetos A gente já fez com o software Bestbox 6 Pro Tá, então é uma rodagem bem longa aí Eu confio 100% nesse software, tá? 100% Não tem margem de erro pra ele É um software que faz cálculos matemáticos Que a maioria dos fabricantes de caixa acústica e de alto-falantes Do planeta Utilizam, tá? Então É... Não tô falando mal dos outros Os outros softwares fazem a mesma função Todos os softwares fazem a mesma função Cálculos matemáticos Mas atrás do software tem que ter uma pessoa que entende o que ela busca Tá, então é aí que tá o segredo Beleza? Vamos lá então O nosso amigo Anderson tá montando um PAzinho, né? Pequenininho pra ele E ele queria uma caixinha aqui com o Oversonde Vou mostrar o Oversonde Esse aqui é bom demais, esse alto-falante, tá galera? É um dos meus prediletão aí É o 18 sub 800 XT, tá? Tem o ST Quando a pessoa quer pegar um alto-falante pra fazer grave mais forte Pega o ST Quando tu quer pegar aí um alto-falante pra trocar uma resposta plana Pura qualidade Vai no 18 sub 800 Tá? Claro, tem o 1200 também e tal Mas eu tô falando agora desse modelo aqui Esse alto-falante é fenomenal, tá galera? Bom demais Frequência baixa Faz resposta plana Faz pico Faz o que quiser Só que ele tem Sua caixa especial Vocês podem ver Quando tiver uma caixa com o duto gigantão assim, ó É um Oversonde, tá galera? Então esse aqui é por isso que eu chamo de Turbo Bass Porque dá mais grave? Não, não é isso É que o duto tem que ser gigante pra esse alto-falante Senão não funciona Tá? Mesmo com 800 watts Ele precisa de um duto grande Isso é característica do falante Tá? Por isso que o software ele não mente Ele faz cálculos matemáticos E a gente vai ali e aplica isso aí Então O cara que comprou a caixa com o Oversonde Tem que entender que ele é baludo Ele precisa de duto Ele precisa de duto Senão não faz sentido Então beleza Vamos lá Só antes de eu mostrar o projeto Bem rapidão aí Eu quero explicar uma coisa, galera Tem muita gente vindo falar com a gente no WhatsApp E não consegue ler Então eu vou botar essa mensagem aqui No começo do vídeo aí Pro pessoal que tem interesse em comprar um projeto aí com a gente Compreender, ó Aqui seu atendimento é automatizado Por gentileza Pessoal, eu tô pedindo assim Comprar um projeto com a gente Tu vai entender o que a gente faz O que a gente não faz Já vai aprender sobre caixa acústica E chega no final É só tu escolher o modelo da caixa E bater o martelo O resto é detalhezinho pequeno Tá bom, galera? Então eu imploro aí pro pessoal Por favor Se quiser comprar um projeto com a gente Presta atenção aí No que a gente tá passando pra vocês É um atendimento de meia hora? Sim Mas eu explico Antes eu tinha que explicar tudo na voz Tudo na unha Tinha que ir lá falar, 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 falar Mandar áudio, mandar vídeo, né? Então eu fiz um robô aí Automatizei Pra ficar mais rápido Pra mim e pra vocês Ok? Então vamos lá, meu amigo Anderson Vamos montar tua caixinha aí Turbo Bass É uma caixa bem imponente, né? É uma caixa que ela é O maior O maior tamanho dela Tá na altura, tá? Então ela fica uma caixa bem Chegando, assim Cheguei, chegando, tá? Top Ela quase parece uma T18 Mas não é Ela é uma normal frontal Ok? Então beleza Vamos partir do princípio Já cortou todas as peças Se eu não me engano Deu 19 páginas coloridas Tudo bem detalhadinho Tudo explicadinho Em cada peça, tá? A gente não tem o plano de corte Muita gente pergunta Ah, tem plano de corte? Não Isso aí é lá com o martesneiro Eu não faço isso aí Eu passo todas as peças Pra vocês Isso já é muito Então o martesneiro Só tem que pegar uma tabinha E escrever Duas peças dessa Três peças daquela Cinco peças daquela Quatro peças dessa E fazer o cálculo Que vai o material Eu não faço isso aí, tá? Se um dia Eu tiver que fazer isso aí Eu vou ter que aumentar Pra caramba O preço do meu projeto Então não faz sentido, né? Eu penso que o cara Que vai fazer lá Desenrola lá rapidão Do que eu ter que ficar digitando Tudo bonitinho Que isso aí leva tempo, tá? É muito mais rápido Ele folhear o PDF E ir riscando lá Do que eu ter que fazer Uma planilha Tudo bonitinho Detalhadinho Então não rola, tá galera? Eu por enquanto não faço Então beleza Aqui estão as laterais Eu recomendo fazer Essas marcações Dentro e fora, tá Anderson? Fora é o guia dos parafusos Dentro é o guia das peças Então vamos chegar perto Pra tu entender aqui, ó Recuo de um centímetro Pra tela, ok Três centímetros Pro suporte da tela Frente do falante Duto A Duto B Essas duas pecinhas aqui É o engrosso do duto E aqui é a caixinha da alça Desculpa Bem de boa, né? Então vamos lá Primeira peça tu vai colocar É a frente do falante A frente do falante Tu vai recuar aqui Quatro centímetros, né? Três pro suporte da tela Um pra tela Beleza Ela tem marcações nela Então quer dizer Que eu fiz uma letra A lá Pra tu entender Que ela tem posição Lado, né? Pra tu colocar certinho Então tu esquadreja aqui por cima Passa a cola branca Faz os furinhos Com a broquinha Três milímetros A cada quatro dedos Mais ou menos E mete um parafuso soberbo Philips Três vírgula cinco por quarenta De preferência da marca Cisa Que é um parafuso muito bom Que não quebra Tu pode arrochar pra dentro Que não quebra Depois tu arrochou pra dentro Vai sobrar um espaço Ali tu passa uma massinha Lixa E depois dá acabamento Próxima peça então É o duto O duto vai ficar aqui Um centímetro de recuo Porque ele ajuda A segurar a tela Ele também tem uma marcaçãozinha Bem filé ali Então tu vai parafusar aqui embaixo E vai parafusar aqui por fora Só antes Ah não Não é essa peça aqui Vamos seguir o baile Beleza Próximo então É a peça inferior Peça inferior Ela tem aqui uma marcação Onde vai o O reforço estrutural Tá E aqui embaixo Tem duas pecinhas Que é o O engrosso Do duto Pra tu colocar A tela Então tu vai esquadrejar Aqui na frente Esquadreja aqui do lado Passa muita cola branca E mete os parafusos Vamos embora Senão não vai dar tempo A próxima é as alças É bem tranquila É uma caixinha quadradinha Que tu vai montar lá fora E vai trazer ela montada Passa cola e parafusa A próxima é o duto B O duto B Anderson Eu recomendo Antes de colocar ele no lugar Passa aqui Passa uma fresa Uma tupia Uma lixadeira Plânia Qualquer ferramenta Que tu consiga fazer Ficar redondinho Tá vendo aqui Ficou arredondado E aqui também Ficou redondinho Tá Isso é um capricho Isso vai depender Do teu martineiro Como eu sei que é o teu pai Que vai fazer Vai te ajudar Então vai ficar Muito caprichado Não é cara Show de bola Passa cola com farelo Não precisa passar outra coisa É cola com farelo Pega aquela colinha branca Mistura com farelo Faz tipo um mingauzinho E vem espalhando aqui Em todas as emendas Todas Agora vem a superior A superior tem a marcação Aqui ó Essa aqui é o guia Da caixa ativadora E aqui é um reforço Que eu recomendo colocar Principalmente se tu for usar Uma alça Um copinho plástico Se for copinho de ferro Quase nem precisaria Esse reforço Mas Seria bom Bota do mesmo jeito E se for um copinho plástico Tu vai fazer um rasgo Aqui e já vai segurar E já vai segurar a tua line Aí pra cima Ok? Tem que tomar esse cuidado Se for usar uma line Muito pesada O copinho eu recomendo Ser de alumínio Ou de ferro Beleza Passa cola com farelo Veda bem Vambora Próxima é o reforço Estrutural Aqui embaixo Tá o grandão E aqui em cima Tá o menorzinho Então aqui Se for uma alça Um copinho Tu vai pegar aqui E vai cortar o tanto Que precisa Bem certinho Pra ele ficar calçado Aqui em cima De preferência Aí ele ajuda a segurar Se precisar Corta essa peça aqui maior Se caso Vê que o copinho não dá certo Corta maior Ah, mas aqui pegou no falante Então Corta aqui Dá um rasgo aqui Pronto Dá pra fazer também Isso aqui são pecinhas Que são detalhes Não tem Aqui é com vocês A próxima É a caixinha do ativador Ela vai aqui Na verdade Tu pode fixar ela Na tampa traseira Não precisa fixar agora Mas é só pra tu entender O lugar dela Então aqui vem a tampa traseira Eu vou virar ela Pra tu ver Que ela tem marcações Então ela tem o guia aqui Bem bonitinho A do reforço O guia do painel ativador Então fica fácil Aqui eu fiz um rebaixo 45 graus Tá Anderson Pra tu proteger os botão Da tua Placa ativadora E aqui ficou uma caixinha Essa caixinha eu recomendo Vedar ela bem Com cola e farelo Pra não passar nada De grave aqui pra dentro Beleza A próxima então É o engrosso do duto O engrosso do duto É essa pecinha aqui Tem um chão fradinho 45 graus Pro ar passar com mais velocidade E aqui também tem um chão fradinho 45 graus Pro ar passar com mais facilidade Essas pecinhas são calculadas São descontadas do volume E tem uma área específica aqui Então tem que usar elas Elas são o suporte Da tela Passa cola branca Mete o parafuso E deu boa Vai sobrar um centímetro Sempre lembra Um centímetro da tela Ok A próxima São essas três aqui Por coincidência As três ficarem A mesma medida Foi sorte Então essas duas aqui É a letra A E essa aqui é a letra B Mas elas são iguais Então tu mete cola branca Muita cola branca E parafusa essas peças aí Lá atrás Eu esqueci de falar Cola com farelo Muita cola com farelo Lá atrás Faz toda a vedação Veda bem aí a tua peça Esse reforço estrutural aqui Pode passar uma tupia Uma fresa Deixar ele redondinho Essas alças aqui Essa caixinha também Se quiser passar uma fresa Deixar tudo redondado Melhor Aqui onde entra o ar Passa também uma tupia Uma fresa Deixar redondinho Beleza Agora é só tacar a tela Só que antes de tacar a tela Vamos lá Recomendações Aqui no alto falante Atrás do falante Eu recomendo passar uma fita EVA Para fazer uma boa vedação Aqui na frente Nessa moldura aqui Onde vai segurar a tela Também recomendo passar fita EVA Isso ali é um negocinho flexível Tipo de uma espuminha E aí quando tu parafusar a tela Ela vai espremer e vai tirar a vibração Então quer dizer Tua tela não vai vibrar E se tu puder comprar, claro Uma tela mais grossa No material mais espesso Melhor, tá? Os furos Quanto maior Melhor Também, tá? Eu não recomendo aquele tecido ortofônico Não acho legal Para mim Não faz sentido E perde som Mas Isso aí vai de cada um Dentro da caixa Manta acrílica E coisarada Para mim também não faz sentido No som profissional Só faz sentido no som Para dentro de casa Home theater Cine High-end Estúdio Coisa nesse sentido Agora aqui no som profissional Para mim não faz sentido Mas Não quer dizer que não pode colocar Tu pode colocar E faz os testes Se ficar bom deixa Se ficar ruim arranca fora Tá? Simples assim Aqui Não tem segredo Né? Isso aqui depende do teu copinho Então É só fazer um X aqui Tu vai achar o meio Faz um furinho Faz um furinho do copinho Dá uma rebaixada nele O tanto que tu acha Que necessário E de preferência Usar de ferro Ou de alumínio Aí tu vai fazer uns Vai botar aí Quatro pezinhos de borracha Aqui em cima Tu vai fazer os furos Para os pezinhos de borracha Para quê? Para uma caixa Ficar em cima da outra Então por que eu não faço isso aqui? Porque isso aqui tem que A pessoa às vezes nem vai comprar Nem vai usar Não sabe as medidas O pezinho Eu não sei se ele vai usar Se vai usar A gente não sabe as medidas Então isso é tudo Detalhezinho Pequeno Coisa que lá na marxinaria Com as pecinhas na mão A pessoa tira de letra Por isso que eu digo Vai montar a caixa Leva o painel junto Para tirar as dúvidas Leva o copinho junto Para chegar lá E encaixar bonitinho Já leva os quatro pezinhos de borracha Para fazer os acabamentos Leva o alto-falante Para tirar os detalhes Ver se ele vai entrar E ver se ele vai entrar ou não A tela tu faz depois Eu sempre digo Faz a caixa Pinta a caixa Depois tira a medida Para fazer a tela Por quê? Porque vai engrossar aqui Com tinta Com acabamento Com farelo E aí às vezes Vai dar ruim Então faz toda a caixa Pinta Seca bem Deixa secar Agora eu vou lá Tirar as medidas Com calma Para fazer a minha tela Desculpa Tá bom galera Então tá aí Mais um projetinho Prego Box Feito aí do zero Ah Falta a tela né Aqui tá a tela E aqui atrás Vai o painel dele Ativador Que é uma ASW Audio VLX 2.4 Que vai liberar 1200 RMS Para o alto-falante De 800 Então a gente tá A gente ajustou o duto Para receber 1200 watts RMS Tranquilo tá Beleza galera Não vai dar tempo De eu falar do site Então eu vou deixar aqui Um agradecimento A gente tá com Quase 2500 inscritos A gente já tá com 600 Quase 700 clientes Tá Então eu quero agradecer A todos vocês A gente tá quase fazendo Dois anos aí de YouTube Beleza Quem quiser um projeto É só entrar em contato Aí no WhatsApp Ou diretamente No nosso site Pregobox.com.br Valeu Até o próximo vídeo